Eu enxergo de uma maneira metafórica como se fosse um relacionamento entre duas pessoas. É claro que isso aqui é só um produto material, mas é como se fosse, em termos metafóricos, um relacionamento normal. O braço de uma sã, acho que eu nunca vi em uma outra guitarra. No caso, a ação de cordas também é muito... É uma guitarra muito boa de se tocar, assim, né? Também tem a questão de timbre, por exemplo. Nessa guitarra, você tem todas essas variações de single coil, né? Então, é uma guitarra que você pode ter tanto um som limpo com muita qualidade, né? E também um overdrive muito legal. Então, você consegue meio que de tudo com essa guitarra. Ela meio que, como a gente fala aqui, é um workhorse, né? Você consegue diversos timbre em apenas uma só peça. Uma coisa legal também é o fato de que... Pelo menos comigo, assim, pelas três guitarras que eu já tive, elas são... São difíceis de dar problema, né? São guitarras bem, tipo, meu, fáceis de regulagem. Tipo... Ah, muito fácil. Você não tem nenhum problema com a... Por exemplo, já levei essa guitarra pro Brasil, com diferença climática, tipo, bem grande, daqui de LA pra Brasil e nunca tive problema. É, por exemplo, eu fiz a tour na Europa, cara, levei essa guitarra e não precisei mudar o setup dela em... Mas, assim, o especial mesmo nessa guitarra, com certeza, é o braço. Acho que... Tipo... Ela, sei lá, ela encaixa muito bem, assim, com a caixa das minhas mãos e... Nossa, é muito fácil, muito fácil de tocar nessa guitarra. Mas tem a questão de os trates, cara. Serem tão... Tão bem alinhados e tão bem feitos também. Isso ajuda muito na ação da... Isso que eu... Eu sei. Que não desvija, né? É, você fica meio... Você fica meio preso. Preso. Não vale, eu nem entendo. O solenal não tem esse tipo de acabamento aqui do braço, né? É. Então, eu prefiro assim também. Também, por exemplo, eu tenho um problema com o suor de mão, assim. E... Eu acho que, por exemplo, o tratamento desses trastes aqui, faz com que também as minhas cordas durem mais, usando essas guitarras aqui. É isso porque elas são um stainless steel, né? Os trastes que vão sair. É isso que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Me fala uma coisa. Por quê? Teia! Teia! É isso! Teia! Teia! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.